Olá, seja bem-vindo ao Balanço no Campo de Domingo. Bom dia para você que nos acompanha pela Rede Mais e também pelo Play Plus. Na edição de hoje, vamos falar dos cuidados para a colheita do café. O mês de maio marca o início do período da colheita em Minas Gerais. O fruto tão tradicional no estado exige uma série de cuidados especiais. E a Epamig orienta os cafeicultores para que o trabalho de meses não seja perdido. Além desta reportagem, vamos trazer muitas outras notícias do agronegócio. Então vem comigo, o Balanço no Campo está começando. A Epamig traz orientações aos produtores para a colheita do café, momento mais aguardado pelo setor. O cafeicultor deve se planejar e estar atento à maturação dos frutos, que nesta safra está desigual. O mês de maio marca o início do período da colheita do café em Minas Gerais. O fruto é tradicional no estado, que é o maior produtor do Brasil. O cafeicultor deve estar atento aos cuidados necessários antes mesmo de começar os trabalhos. E a Epamig, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, orienta os produtores para que o trabalho de meses não seja perdido bem na hora da colheita. Algumas atividades que o produtor já deve estar realizando para ter uma colheita de sucesso. Então primeiro é a roação de suas lavouras, que consiste na limpeza abaixo da saia do cafeiro. Retirando o excesso de folhas, galhos, mas também tomando bastante cuidado para não retirar excesso de terra e danificar as raízes do cafeiro. Uma outra atividade é a contratação do safrista, a mão de obra, quem irá colher o seu café ou o aluguel das colhedoras, se for o caso. E quem tiver sua própria colhedora, ela também já deve ter passado por uma boa revisão. Este ano a maturação dos frutos está bem desigual nas lavouras mineiras. Um dos motivos, o fenômeno é o ninho, que trouxe temperaturas mais elevadas e chuvas irregulares no período da florada. Segundo a Epamig, para a colheita é preciso que aproximadamente 80% dos frutos estejam maduros. Um alerta para vocês produtores, ano passado tivemos floradas muito cedo, então atenção a maturação adiantada que tem ocorrido na maioria das propriedades. Produtor rode suas lavouras para verificar os talhões que estão mais adiantados ou atrasados, para já programar e fazer o escalonamento da colheita. Tentar colher primeiro as lavouras mais novas ou lavouras que estão pensando em podar, para não atrasar essa atividade. Outro ponto que merece atenção é a manutenção dos equipamentos que serão utilizados. Sem a revisão do maquinário, o produtor pode lidar com imprevistos e ter atrasos no cronograma. A estrutura da fazenda também deve estar preparada para a temporada, que deve seguir até o mês de agosto. Outro ponto importantíssimo é verificar toda a sua infraestrutura. Terreiros, maquinários, tulhas, lavadores, secadores de café. Tudo deve ser passado por uma rigorosa limpeza. Principalmente as tulhas, que é onde o café vai ficar armazenado. Também os terreiros, que ao longo do ano é utilizado em outras atividades. Então, se possível, deve ser varrido, lavado e cercado se houver necessidade. Verificar as estradas, carreadores, se estão em bom estado para trafegar. Segundo as projeções da Conab, a safra deste ano para o sul de Minas Gerais deve ser de 14 milhões e 900 mil sacas. 10,5% a mais do que no ano passado, quando a região produziu 13 milhões e 500 mil sacas. O sul de Minas é conhecido internacionalmente pela produção de café. E para que a projeção de 2025 siga positiva, os manejos corretos devem ser feitos a partir desta safra. Peçam a seus safristas terem bastante cuidado no momento da colheita. Nós estamos na safra de 2024, mas não podemos esquecer que as plantas já estão com um crescimento de ramos para produzirem em 2025. Então, é importante que elas estragam o menos possível. E como última dica e lembrete, queria comentar sobre as análises de solo. Agora, tende a ser uma época mais tranquila. Os produtores estão se preparando para iniciar a colheita. Então, para aqueles que já fizeram a última adubação há mais de 30 dias, aproveitem para tirar as amostras de solo antes de iniciar a colheita. Nessa época, os laboratórios estão mais vazios e tudo flui com mais tranquilidade. O consumo de café solúvel no Brasil registrou aumento no primeiro trimestre de 2024. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, o consumo deste tipo de café vem crescendo desde 2016 no país. Aproximadamente 5.235 toneladas de café solúvel foram consumidas no Brasil no primeiro trimestre de 2024. Um crescimento de 5,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABIX. O café solúvel brasileiro é líder de exportação e de produção mundial há mais de 50 anos. Mais de 100 países importam o produto. O grande desafio do setor é aumentar o consumo interno, o que já vem acontecendo desde 2016 com ótimos resultados, como o de agora. Exportamos para mais de 100 países anualmente, trazendo receitas de mais de 700 milhões de dólares, que colocam o café solúvel como o décimo terceiro produto de maior exportação do Brasil, do agronegócio brasileiro. E dentro dessa linha, o grande desafio é o consumo de solúvel no Brasil, no mercado interno. Por quê? Do total do café consumido no país, apenas 5% é na forma de solúvel, enquanto que no mundo são 28% a forma de consumo de café solúvel em relação ao total. Isso demonstra que temos grande espaço para crescer, mas não é crescendo concorrendo com o café torrado, não é isso. Porque é uma complementariedade de utilização de café. Da mesma forma que tomamos um café filtrado, um café expresso, um café de cápsula, várias formas de se tomar café, o café solúvel se encaixa em mais uma forma. Um dos motivos para o crescimento no consumo dos últimos anos são as ações adotadas pelas indústrias do ramo, que vem fazendo altos investimentos em qualidade e versatilidade nas formas de consumo, como o uso na gastronomia. Para determinados momentos, para aplicações, como gastronomia, drinks, coquetéis, para momentos de atividades ao ar livre, de facilidade de se fazer, porque basta que se tenha água quente e o café, para que se tome um bom café. E isso tem dado resultado no país, porque desde 2016, quando iniciamos um levantamento de dados estatísticos mensais de solúvel disponibilizado ao mercado brasileiro, esse índice vem crescendo a 4% ao ano, na média. Isso está nos indicando que teremos um crescimento no ano de 2024 acima de 4%, que é o que a gente tinha projetado. A Bix também destaca maior interesse dos consumidores pelo esforço das empresas em oferecer diversos tipos de blends, misturas planejadas de diferentes tipos e variedades de grãos. A gente verifica que há o maior interesse dos consumidores, até pelo esforço das empresas em disponibilizar vários produtos com diversos tipos de blends, de embalagens, oferecendo nas gôndolas dos supermercados. Então, isso facilita a observação do consumidor, causa a curiosidade e o estímulo para se consumir, quebrando aquele preconceito de pensar que solúvel é tudo igual, na verdade não é, assim como o café torrado tem variedades de sabores, sendo puro arábica, sendo puro canéfora, essa mistura entre blends de canéforas, que a gente fala conelões robustas com arábicas, com diversos tipos de qualidade, de processos de fabricação. Enfim, há uma gama de disponibilidade muito grande de tipos e produtos que faz com que esse consumo venha respondendo positivamente e que nos dá grande motivação para continuar inovando. E agora a gente fala sobre o consumo de café. Os Estados Unidos são os maiores consumidores do mundo e nos últimos anos o país aumentou ainda mais o uso diário da bebida. O consumo diário de café nos Estados Unidos alcançou o maior nível em mais de 20 anos, com aumento de 37% desde 2004. Segundo o estudo da NCA, a Associação Nacional do Café dos Estados Unidos, 67% dos adultos americanos beberam café nas últimas 24 horas. O último relatório divulgado aponta que 3 quartos dos adultos nos Estados Unidos consumiram café na última semana, um aumento de 4% em relação a 2023. Esse aumento no consumo diário da bebida é impulsionado pelos consumidores acima de 25 anos e maior entre os acima de 60 anos. Já o consumo por jovens de 18 a 24 anos ficou em 47%. A pesquisa da NCA também destacou avanço no consumo de café especial, com 57% dos entrevistados consumindo esse tipo de café nos últimos meses. Os cafés expressos, látex e caputinos lideram as preferências entre as bebidas à base de expresso. Já o café pronto para beber é o terceiro método de preparo mais popular. Entre os preparos domésticos, cafeteiras elétricas e cafés em cápsulas continuam sendo os mais comuns entre os norte-americanos. A associação pesquisa hábitos de consumo de café nos Estados Unidos há mais de 70 anos. A vida é como uma partida de futebol. Cada jogada, cada lance deve ser certeiro, principalmente no campo financeiro, para expandir os seus negócios, proteger a sua lavoura de imprevistos, fazer um consórcio, um plano de previdência e muito mais. Consulte o Cicobi Credivar, o VAR das soluções financeiras. A vida é como uma partida de futebol. Cada jogada, cada lance deve ser certeiro, principalmente no campo financeiro. O gol, ah, o gol, ele representa a personalização dos seus desejos. Joaquim quer expandir seus negócios. João deseja proteger sua lavoura das intempéries da natureza. Maria quer comprar um carro zero. Ana pensa em garantir seu futuro. Todos consultaram o Cicobi Credivar. O VAR das soluções financeiras para validar suas jogadas e marcar um golaço. Faça como o João, a Ana, a Maria e o Joaquim e tantos outros. Transforme seus desejos em conquistas com o Cicobi Credivar. São mais de 30 agências em todo o sul de Minas. Cicobi Credivar. O VAR das soluções financeiras. Procure uma agência e marque um golaço. São mais de 30 agências no sul de Minas e todas elas têm o VAR na fachada. Cicobi Credivar. O VAR das soluções financeiras. A Epamig, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, deu início à comercialização de sementes de café de diversas cultivares da espécie arábica. Os materiais são ofertados pelos campos experimentais de Três Pontas, Machado e São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, e patrocínio na região do Alto Paranaíba, em conformidade com o que é regulamentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A quantidade e as cultivares disponibilizadas variam entre as unidades e a oferta ocorre durante o período da colheita de café, que pode se prolongar até agosto. As sementes são disponibilizadas até o final do estoque. Bom, gente, o Balanço no Campo segue para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais notícias do agronegócio. Não saia daí, eu volto já. As exportações do agronegócio mineiro bateram novo recorde no primeiro trimestre deste ano. Entre os principais produtos, destaque para a carne bovina e o café. O valor total das vendas internacionais do setor atingiu 3 bilhões e 400 milhões de dólares, aumento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume total foi de 3 milhões e 300 mil toneladas, acréscimo de 4,4% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. O grande destaque da pauta de exportação de Minas Gerais segue sendo o café, tanto em grão quanto solúvel. O café foi responsável por 47,4% das transações internacionais do agro mineiro, totalizando 1 bilhão e 600 milhões de dólares, incremento de 23,2% no valor. Só nos primeiros três meses do ano, o Estado embarcou 7 milhões e 600 mil sacas, aumento de 27,8% no volume. Isso mostra que todo o clima adverso no mês de dezembro de 2023, com chuvas poucas e espaços e o clima muito quente, recuperou com o mês de janeiro, onde as chuvas foram maiores em volumes e a temperatura mais amena. Nos últimos 10 anos, nossas exportações para a China cresceram 4 mil por cento, superando 250 milhões de dólares em 2023. Lembrando que a China já é o sexto principal destino da produção cafeeira aqui de Minas e continua crescendo. O café é o principal produto exportado pelo agronegócio mineiro, alcançando só nos primeiros dois meses desse ano um valor superior a 1 bilhão de dólares. Foram mais de 5 milhões de sacas embarcadas para Estados Unidos Alemanha, Bélgica, Japão, Itália e também a China. O complexo sucro-alcooleiro é o terceiro principal segmento da pauta exportadora do agro do Estado. O açúcar foi o item que puxou a alta, com 921 mil toneladas. Foram 484 milhões de dólares em exportação. Isso equivale a 80% a mais na questão do valor comparado ao ano passado. Já em questões de volumes, foram 63% superior também, mostrando que o complexo sucro-alcooleiro cada vez mais está forte nas exportações mineiras. As carnes também tiveram um bom desempenho, com um total de 313 milhões de dólares e 100 mil toneladas exportadas, representando 9% das vendas do agronegócio. Destaque para a carne bovina, com aumento de 18% no valor e 30% no volume, totalizando 226 milhões de dólares e 52 mil toneladas exportadas. Os principais destinos das exportações mineiras de produtos agropecuários foram a China, com 794 milhões de dólares, Os Estados Unidos, com 406 milhões, a Alemanha, com 270 milhões, a Bélgica, com 172 milhões e a Itália, com 156 milhões. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os produtos agropecuários representam 36% das vendas de Minas Gerais para o mundo. E para os próximos meses, as expectativas são altas, com uma previsão de avanço nas exportações de café, carne bovina e açúcar, além de uma recuperação no desempenho no preço das commodities. A Secretaria de Agricultura de Minas Gerais vem fazendo algumas ações em relação ao café, principalmente com o Certifica Minas, que é um trabalho que avalia desde o plantio até o pós-colheita do café, gerando emprego, renda, agregando valor ao produto. Isso também mostra que a governança na produção de café é muito grande e para os produtores que participam, isso mostra uma evolução muito grande no seu dia a dia. Já em relação ao complexo sul-colheiro, a gente destaca a descarbonização da economia, porque a produção de álcool reduz bastante a necessidade de combustíveis fósseis. Com isso, a gente tem uma economia mais limpa e descarbonizada, sendo Minas um grande destaque do Brasil. E acompanhe agora a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais. Como vai ficar o tempo entre os dias 25 de abril a 2 de maio? Uma nova onda de calor está vindo aí e como que ela vai influenciar principalmente nos agricultores, pessoal aí da cafeicultura aqui em Minas Gerais. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha, antes vamos entender aqui o que explica essa onda de calor fora de época. Nós estamos no outono, já éramos para estar com temperaturas baixas. O fenômeno é o Nio, continua atuando. Cientificamente já existe uma relação entre o Nio e ondas de calor na região sudeste. Nós tivemos aí no ano passado, outubro, novembro, com fortes ondas de calor aqui no estado de Minas Gerais e agora também com onda de calor. O Nio está atuando. A partir de meados do meio de maio vão entrar numa situação neutra e a partir de junho volta o fenômeno Laninha, que significa esfriamento da temperatura do mar na costa do Peru e do Equador. Podemos verificar que essa onda de calor vai atuar no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Esse sistema tem origem no Paraguai, entre o Paraguai e a Bolívia, estendendo aqui para a região sudeste do Brasil. Vai se estender praticamente para quase todas as regiões do estado de Minas Gerais. Podemos verificar que há previsão de temperaturas acima de 5 graus em alguns municípios do Triângulo Mineiro, aqui em Minas Gerais. Essa cor marrom aqui, temperaturas entre 3 e 5 graus acima da média. Nas regiões Norte, Noroeste, Central, Sul, Zona da Mata. Então vamos ver aí os próximos dias com muito calor, baixa umidade relativar, condição excelente, principalmente para os cafeicultores, no caso da secagem do café. Então estamos acreditando que para a cafeicultura vai ser muito boa essa onda de calor temporona que está acontecendo no momento. E o Balanço no Campo vai ficando por aqui. Você pode acompanhar as nossas reportagens acessando o site da Rede Mais e também as nossas redes sociais. Facebook, YouTube, arroba Rede Mais HD. Para você que tem Play Plus, o nosso programa também está disponível pela plataforma. Ó, para você, ótimo domingo, uma excelente semana e é claro que eu te desejo também um excelente dia. Te espero no próximo Balanço no Campo, hein? Até lá!